e fala pessoal aqui o Alexandre e hoje você vai ficar ligado nas principais novidades que ficaram disponíveis no catálogo dos principais serviços de streaming no Brasil tem muita coisa boa incluindo a série turca sem sal capim na hbo-max e a quinta temporada de Elite na Netflix então se você gosta de ficar ligado nessas novidades já se inscreve aqui no canal ative as notificações e deixe seu like para não perder nada da Netflix Amazon Prime e outros serviços de streaming começando pelo Star Plus que no dia 6 do 4 ele disponibiliza o filme vencedor do Oscar os olhos de Tammy Faye nesse filme a gente acompanha um olhar íntimo sobre a extraordinária ascensão queda e redenção da tela evangelista Tammy Faye Baker no dia 4 chega o hbo-max a série sem sal capim essa produção turca é uma das mais badaladas dos últimos anos e ela no Brasil se chamará será isso amor o enredo dela gira em torno de Eda uma jovem inteligente bonita que trabalha uma floricultura apesar dela sonhar se formar na faculdade sua bolsa de estudos é tirada por um empresário mas o encontro entre os dois promete muito mais do que apenas o retorno dessa bolsa no dia 7 de abril também estreia no HBO Max a série Tokyo Vice a trama gira em torno de Jake Alderson primeiro jornalista americano a trabalhar no jornal japonês Alderson enviado para narrar o cotidiano da polícia de Tóquio mas acaba descobrindo algumas informações bastante comprometedoras sobre o Esquadrão Vice e a própria máfia japonesa pulando agora para Netflix no dia 4 de abril estreia o dorama pretendente surpresa esse dorama acompanha uma jovem que vai a um encontro a cega se passando pela amiga e pronta para dispensar pretendente mas o plano acaba dando errado e ele faz uma proposta para ela no dia 5 de abril também estreia o dorama Black Dog uma professora com cargo temporário uma escola particular enfrenta as políticas internas para ajudar os alunos a realizarem seus sonhos já no dia 6 de abril estreia o filme Furiosa uma policial faz uma proposta irrecusável ao ex-namorado ou ele se infiltra em uma gangue ou seu irmão vai para a cadeia no dia 8 de abril chega a quinta temporada de Elite na Netflix nessa escola todo o aluno tem um segredo e cada semestre traz uma nova vítima e um novo mistério para quem curte filmes adolescentes com suspense também no dia 8 chega o filme ainda estou aqui uma adolescente perde o amor da sua vida em um trágico acidente arrasada a jovem começa a achar que ele está comunicando com ela a história do além para finalizar a estreia nesse dia também estreia o novo filme dos criadores de Game of Thrones porém com a pegada bem diferente metal lords acompanha o plano dos excluídos Hunter Kevin de focar no heavy metal ganhar a batalha das bandas e conquistar a admiração de todos e você gostou de alguma dessas novidades dos próximos dias não esqueça de deixar aqui o seu comentário Ok um abraço e até mais